Por volta das 4 horas desta sexta-feira, 31, a polícia militar foi informada que um carro branco, com quatro criminosos, rondava o centro de Tucano B.A. Segundo os militares, eles tentaram arrombar uma loja, sem êxito, e logo iniciaram a tentativa de arrombamento em outra loja. A PM foi rápida e, em questão de minutos, chegou ao local. Os bandidos evadiram aos perceber a chegada da polícia militar. Com a ação célere da PM e com a atitude altruísta e corajosa do denunciante, mais um crime foi evitado em Tucano. Parabéns a todos os envolvidos nessa ação exitosa, ao cidadão, à tendência dos 190 e aos policiais militares em serviço. Segurança pública se faz com a participação de todos. A PM informa, havendo algum crime, ligue em 190, que a PM ajudará vocês, disse o capitão Duarte. Fonte, a voz do campo. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.